Começou hoje em Ferraias de Vasconcelos, no Alto Tietê, o primeiro festival de curtas de cinema voltado especialmente à rede municipal de ensino. Os estudantes assistiram à exibição do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. O contato com o cinema mudo surpreendeu os jovens. Na era da tecnologia, assistir a um dos filmes em preto e branco chamou a atenção. Adorei, por causa que esse filme mostrou que também esse filme dá para a gente mudo assistir, por causa que todos os personagens que não falam. É por isso que eu gostei muito desse filme. O contato de uma criança com o cinema mudo, hoje em dia é difícil. Você vê, hoje tem tantas tecnologias, Blu-ray e outros afim as mais. O sistema de informação faz isso. Então nós estamos tentando modificar isso, apresentando material antigo, material de cultura mesmo, para que as crianças daqui do nosso município tenham o contato para que possam agregar ainda mais o seu conhecimento. Ao invés de a gente passar filmes hollywoodianos, que tem disponível no cinema, eles podem alugar DVD e tudo mais, nós trazemos um filme didático, que é Charlie Chaplin, ele trabalha a história da Revolução Industrial. E além disso, nós vamos fazer outros filmes temáticos também. Tempos Modernos se passa na época da Revolução Industrial e faz uma crítica ao capitalismo. É datado de 1936 e ainda continua atual. Fala sobre a classe moderna, as máquinas, fala da importância do rico e do pobre e os protestos. O Alto Tiatê é carente de cinema, os municípios também, exceção à regra do shopping. Então, como tem muita criança carente que não chegou, não teve acesso ao cinema, a principal ideia é trazer o cinema até as crianças. Então, vamos lá.